Ideias que transformam. Mudar o mundo é atitude. Faça você mesmo a transformação que você espera ver. Grupo Boticário. Beleza é o que a gente faz. Meu nome é Edgar, Edgar Gouveia Jr. Eu sou arquiteto de formação. Eu fui jogador profissional de vôlei durante muito tempo. Depois, na faculdade de arquitetura, eu comecei a me envolver com movimentos sociais, movimentos estudantil e sonhar com um Brasil melhor e com a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade de arquitetos para esse país melhor. Qual é o nosso alcance de transformação? Isso levou a gente a fazer o que a gente faz hoje, que é desenhar games, como desenhar gincanas que ajudem as pessoas a construir os sonhos delas. O principal berço das tecnologias sociais que a gente desenvolveu vem da nossa experiência no Museu de Pesca de Santos. Foi quando a gente resolveu se desafiar a ver se conseguimos restaurar aquele museu inteiro, que estava quase em ruínas, sendo ainda a maior parte deles estudando, só eu como recém-formado. A gente mobilizou a sociedade santista inteira e até do Estado. Todo mundo adorava aquele museu. Dali foi testando qual o poder que o jovem tem de mudar a sociedade, mudar o Brasil. Essa combinação acabou de sair surgindo, criar metodologias que são games, são brincadeiras, são desafios, que é onde o jovem tem o maior poder. A gente percebeu isso, que além de ser feliz, por acaso é na alegria, na felicidade, que o jovem é melhor de qualquer outro setor da sociedade. Terminou o projeto do Museu de Pesca, começaram a pedir para a gente dividir essa metodologia que a gente tinha aplicado de transformar as coisas brincando, conseguir patrocínio brincando. Então é um programa de cinco semanas que a gente ensinou como é que faz para o jovem chamar a sua comunidade, a sua cidade inteira, para melhorar a sua cidade, seu bairro, seu museu, seja o que for. Vai todo mundo para uma favela, divide em três grupos, vão 20 pessoas para aquela favela e lá vai ter o desafio de descobrir qual é o sonho daquela comunidade, que sonho aquela comunidade tem e fazer esse sonho virar realidade sem botar a mão no bolso. Tem que trabalhar com recursos locais, se virar, fazer aquilo acontecer e garantir que a comunidade participe disso. Não é só a gente ir lá e construir para eles. Tem que tudo ao mesmo tempo agora, tem que garantir que eles participem, o resultado tem que ser espetacular e só vale usar os recursos locais que o pessoal tem disponível ali. E as pessoas fizeram praças, pontes, creches e aí a gente percebeu que dá. Então como é que a gente desenvolve uma tecnologia que as pessoas não precisem de nós para vir aqui aprender isso, né? E aí nós criamos o Oasis, o jogo Oasis. E um monte de gente acreditou na gente, agora tem muitos países que acreditam na gente e continuam jogando Oasis por aí. Estamos vendendo tecnologia da gincana brasileira, transformada em social. O Play The Call é um game, é uma gincana global que tem a meta de mobilizar 2 bilhões de pessoas nos próximos 4 anos para salvar o mundo de verdade. Basicamente ela convida, estimula jovens e crianças a convocarem suas famílias, seus vizinhos, seu bairro, seus amigos de escola a construirem juntos o bairro dos seus sonhos. Aqui é tornar seu bairro sustentável. Ele funciona basicamente como um Missão Impossível filme, né? Recebe uma mensagem no seu celular ou no seu SNN ou no iPod com uma Missão Impossível. Por exemplo, você tem duas semanas para plantar mil árvores. Essa ideia de que mudar o mundo é um sacrifício, é pesado, é uma revolução, é uma luta, afasta a grande maioria das pessoas que poderiam participar. Não é por bondade, não é por ideologia, é por puro desespero, né? Porque a gente precisa ver o mundo, sabe, são o mais rápido possível. A gente não tem muito tempo para manter o resto da floresta que a gente tem, para cuidar do resto que a gente tem. Então a gente precisa de muita gente ajudando a fazer. E nós somos muito poucos para fazer a mudança que o mundo precisa. Sempre somos muito poucos. É muito pouca gente que pode topar ir para a guerra. Agora para uma festa, uma gincana se chama. Então pode ser rápido, pode ser divertido e não precisa colocar a mão no bolso. É isso que eu aprendi. É isso que eu aprendi.